Música 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 Fala galera Youtube, beleza? E hoje com um desafio Pra todo mundo ai, que é o Imune a Lava Que é pegar essa conquista E o desafio ai, dá pra todo mundo fazer Quem tem no PC ai Usa o programa pra gravar Ai, o Fraps, usa o Axe, o Mirilis O Deck Store E quem não tem, quem tem o Xbox One É de graça, não precisa nem ter Placa de captura, manda o próprio video game Gravar lá pelo DVR, ele grava 5 minutos 3 minutos e meio ai É o suficiente, dá até pra você editar Colocar tudo que você quiser lá pelo DVR E o desafio ai É bem simples né, é só terminar o capítulo 6.3 ai, sem Morrer e pegar a conquista Vai ficar bem fácil com essa ajudinha ai Que eu to fazendo O Max é o jogo gratuito ai do mês Do primeiro jogo gratuito Ele e o Halo Spartan E o Max de inicio eu pensei que era um jogo de criança Ia ser um jogo muito bobinho Mas vai ser um jogo bem bacana, bem difícil Não achei que não tem nada pra criança ai Porque é bem difícil Não sei se as crianças vão conseguir salvar esse jogo Vou até colocar meu sobrinho depois pra jogar E to gostando muito ai Gostei bastante do Max Não salvei ainda, to no capítulo 7.1 Porque eu to fazendo umas missões secundárias de WatDogs também E vou sair de férias logo ao trabalho ai Tem muita coisa pra fazer antes de sair de férias Tenho poucos dias pra terminar Então provavelmente video ai Só na quinta-feira Essa semana eu vou estar meio ocupado ai E esse é o desafio ai Sem morrer Pena que a fase não termina ai Tem umas partes bem difíceis ai no Max No final desse video ai Eu vou conseguir pegar conquistas Vou pegar duas conquistas ai Uma de terminar o nível sem morrer E outra de terminar o Essa conquista ai Que eu não morri Nesse capítulo imunianava Nessa fase ai que é bem difícil E esse é o desafio É bem difícil ai O imunianava Eu acho que eu fiz em 3 minutos e meio 3 minutos e 40 O video ta um pouco maior ai Porque eu tava mostrando as conquistas E tais E a galera pode montar o video no Xbox One ai Pelo próprio upload studio Você abre lá o app do DVR Manda gravar Quando você terminar de gravar ai Vai dar uns 3 minutos e meio Você conseguindo fazer É só você editar lá Dá pra você colocar a sua voz Dá pra você colocar uma facecam Dá pra você ficar a vontade ai E dá pra você postar direto O video do DVR no Youtube Então a galera mesmo que não é youtuber ai Dá pra participar também Então participe você Depois eu vou compartilhar Todos os videos do desafio Maxis Lá no meu canal Né? Os youtubers ai Estão todos convidados Tem vários amigos youtubers Vou mandar em off ai pra vocês O link Convidando pra vocês fazer esse desafio Tem bastante gente legal ai No Youtube Tem muitos amigos meus E... Eu espero que vocês adiram também E é um jogo bem bacana Eu gostei muito do Maxis Essa parte ai Dessa imunilável Eu achei bem difícil Depois eu vou fazer o da corrida deslizante Também Vamos ver se eu faço um desafio ai Se a galera aderir A gente faz o desafio da corrida deslizante Eu achei bem difícil também essas partes E é um jogo bem bacana Bem legal ai Tem que pensar bastante né É... Teve um amigo meu Que tava com muita dificuldade De uma parte ai Eu tive que... Tirar uma... Mandar pra ele o videozinho Pra ele ver E achei bem bacana galera Então façam o desafio Maxis ai O desafio já tá acabando É... Tá na ultima parte já Pena que no final Eu não consegui da primeira vez Pegar o... O segredo lá em cima Que é uma peça de tesouro Eu só vi depois Mas eu vou colocar o vídeo pra rodar de novo Com uma musiquinha de fundo ai E é uma outra gameplay E eu consigo pegar também Sem morrer Eu consigo pegar lá em cima O segredo Beleza? Então conquista ai Mãe a lava Espero que vocês tenham gostado Participem do desafio também E... Boa sorte ai pra todos galera Um grande salve com Deus Até mais Continue com a gameplay ai E eu pegando agora O... O brinde lá no fim Até mais gente Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.